Parabéns pra mim. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eis que venho aqui só agradecer por mais um ano de vida. Pra você que não sabe, 31 de janeiro, 9 e meia da noite, foi o dia que eu nasci, mas lá em 1981. Então hoje eu faço 43 anos de idade nesse exato momento em que eu lanço esse vídeo, apesar de que eu tô gravando 10 pras 9, não sei se vai dar tempo de subir e publicar até 9 e meia. Só como for, 9 e meia da noite, 31 de janeiro é o dia que eu nasci, a hora que eu nasci, no ano de 1981, 43 anos atrás. E a minha mãe, né, que passou lá o dia no hospital comigo pra eu nascer, teve a minha companhia hoje no hospital, tadinha, ficou meio mal aí, com uma intoxicação alimentar, e eu passei quase o dia todo com ela aqui no posto de saúde, e ela tomando medicação na veia e tal, etc. Mas se Deus quiser, ela vai ficar bem 100% muito em breve, tá bom? Eu tô passando aqui pra só agradecer nesse vídeo, né? Primeiro de tudo, agradecer a Deus pela vida, a despeito de eu ter, assim, um pouco de algumas opiniões um pouco ortodoxas e pouco interessantes, diante do fato de que às vezes eu penso, assim, que eu não deveria existir. Eu sou muito grato a Deus pela vida, agradeço por essa experiência absolutamente incrível e maravilhosa, agradeço também aos meus pais, né, porque sem eles é aquela fatídica noite ou tarde ou dia, não sei exatamente que hora, eu acabei sendo feito, né, e tudo mais, enfim, acontece. E agradecer a todo mundo que participa da minha vida, e já participou algum dia ou vai participar no futuro também, de vamos agradecer em antecipação, porque viver é uma aventura absolutamente incrível, né? E deixa eu dizer algumas coisas, assim, aleatórias aqui, né? Uma das coisas que eu tô muito feliz de não ter Facebook, por exemplo, é evitar, assim, essas falsidades de, ai, feliz aniversário, também não vou dizer que é falsidades, né? É errado pensar dessa forma. Essas formalidades, vamos dizer assim, né? Então eu sei que vocês aí que me seguem, que me ouvem, que gostam de mim, me desejam prosperidade, saúde, muita paz, muita alegria, todos aqueles votos clássicos e básicos, só aquela coisa, né, apresentar aquela prima, aquela irmã, gata, solteira, pra mim, vocês não fazem, né? Então ficar com um desejo de votos aí, de felicidade, vocês ficam, né? Deus tá vendo essa incoerência de vocês aí. É brincadeira, quer dizer, não é brincadeira, mas é, né? Mas tudo bem, deixe estar, minha vingança será maligna, tá bom? O que mais que eu queria dizer, além dessas coisas muito úteis e muito importantes? Enfim, galera, eu queria também tirar esse momento pra fazer, assim, um... Enfim, um voto de gratidão às pessoas que têm me apoiado, especialmente nesse último ano, financeiramente, tá bom? Hoje a gente tem no canal algo em torno, assim, de umas 250 pessoas que já ajudaram durante toda a história aí do meu ministério. Em geral a gente tem cerca de 30, 50 ajudas por mês, e pra mim não é uma quantidade pequena, tá bom? Eu agradeço demais por cada um de vocês. E eu peço até desculpa, assim, que às vezes eu não interajo muito bem com os doadores, porque eu me sinto um pouco melindrado, assim, essa que é a verdade, tá? Eu sinto melindrado, assim, de conversar com a pessoa, de agradecer, e a pessoa ter a impressão que eu quero ficar, tipo, intimando ela, me ajudar e me ajudar mais, e não sei o quê, e eu não gosto disso, tá? Então nem sempre, às vezes eu respondo os doadores, isso é uma coisa interessante. Esses dias mesmo, acho que um ou dois meses atrás, eu não lembro, eu recebi um pix, acho que foi de 100 reais, e na mensagem do pix dizia assim, seu trabalho é muito importante pra mim, sou esposa de pastor há 30 anos. E eu fiquei até com vontade de responder a ela, né? E se você estiver assistindo esse vídeo, eu te agradeço de coração, e eu peço desculpa por não ter respondido ali, devolvido um centavinho no pix e mandado um oi pra você. Mas às vezes eu fico meio... sem saber como reagir. Mas eu vejo todas as mensagens, eu agradeço demais. Esses dias também, um outro rapaz comentou num dos vídeos, dizendo assim, que ele tem muito orgulho de ser um apoiador do canal, que apesar dele ajudar só, né, entre aspas, com 20 reais por mês, ele diz assim, que esse é um dos melhores investimentos que ele faz na vida dele. Pô, eu achei super bonito, super legal. E eu agradeço todo mundo que já ajudou, desde um centavo até dois mil reais, que acho que foi a maior oferta que eu já recebi de uma só vez. E, independentemente de qualquer valor, eu tô aqui pra agradecer e não tô aqui pra pedir nada de nada, tá bom? Peço que vocês orem muito por mim, porque mês que vem vai ser um dos meses mais difíceis da minha vida. E ao final do mês vocês vão entender porquê. E isso não quer dizer que eu quero que vocês fiquem preocupados, tristes, nervosos, nada do tipo. Eu preciso enfrentar uma questão e eu vou enfrentá-la. E Deus me ajude, tudo bem? De resto, tá tudo bem, agradeço pela vida, agradeço por tudo. E a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.